Olá, uma nova forma de narrativa. O escritor Daniel Galera, em sua estreia como ensaísta, analisa a dinâmica da narração dos videogames, mas não perde o foco da narrativa tradicional e nos fala, na entrevista de hoje, também sobre o seu mais novo romance. Na digna de leitura, as duas antologias temáticas. A gente conversa sobre os livros Como Se Não Houvesse Amanhã, organizado por Henrique Rodrigues, e Primos, organizado por Adriana Harmony e Tatiana Salen-Lavie. O Leituras conversa agora com Daniel Galera. Daniel, vamos começar por uma questão que achei muito inquietante, essa discussão que você faz a partir do ensaio que você escreveu para a Serrote, que é as novas formas de narrativa, e pelo menos para mim é surpreendente isso, a narrativa a partir dos jogos de videogame. Como é que surge essa ideia, como é isso, como é que funciona? O ensaio, na verdade, trata especificamente da narrativa de videogame. Não sou um especialista em outras coisas, mas acho que particularmente a forma de narrar que está embutida nos videogames sempre me interessou muito, porque eu jogo videogame desde os 5 anos de idade, e para mim isso foi uma coisa com a qual eu convivi, tanto quanto a literatura na minha vida. E eu sempre me questionei, quer dizer, de onde que vinha o envolvimento narrativo dos videogames, por que ele seduzia tanto e tal. E sempre suspeitei que não era simplesmente o mesmo tipo de envolvimento narrativo que se tinha lendo um livro, vendo um filme, ou até ouvindo música e tal. E eu acho que foi uma reflexão que ficou sempre de fundo na minha cabeça, por muitos anos e tal, nunca me dediquei especificamente a isso. Mas, recentemente, eu joguei esse jogo chamado Prince of Persia, que é mais um jogo de uma série que existe desde os anos 80 e tal. E enquanto eu jogava ele, parece que foi tendo algumas pequenas epifanias, assim, de realmente o que tinha de especial na narrativa dos videogames, que não existia nos outros meios. E, basicamente, então, analisando esse jogo especificamente, no ensaio, o argumento principal é que o que encanta mais nos videogames não é o tipo de componente que já se encontra nas narrativas clássicas, como texto, o enredo, o enredo no sentido clássico, assim, de um episódio, o encadeamento de episódios que constitui um sentido, né? E também não é simplesmente gráficos muito elaborados, imagens bonitas, músicas, tudo isso colabora muito para haver uma imersão do jogador no jogo. Mas o que realmente envolve o jogador e conta histórias num jogo de videogame é a maneira pela qual é dado ao jogador interagir com o jogo, né? Isso parece uma coisa simples ou simplesmente, talvez, um aspecto menor do jogo, mas, na verdade, é o principal. Porque, como eu tento demonstrar com o ensaio, a maneira com a qual a gente tem que interagir com esse programa e fazer a história ir acontecendo, né? Ela, em si, tem um poder alegórico, né? Quer dizer, a maneira, por exemplo, de controlar um personagem no jogo, ela, em si, pode transmitir mensagem, né? Então, como nesse Prince of Persia, por exemplo, se a gente é forçado a conviver com uma outra personagem que nos ajuda o tempo todo, a gente tem que ajudar ela, né? Tem que conversar com ela, a gente vai, ao longo do jogo, tem conversas dentro do ambiente do jogo que vão, tu vai contando a tua vida, ela vai contando a vida dela pra ti, mas como ao controlar o teu personagem, tu tem que ajudar ela e ela vai te ajudar o tempo todo, dessa relação de jogo surge o dado de que esses dois personagens estão apaixonados, por exemplo, ou até mesmo surge um afeto, um apego do jogador por aquela personagem. E isso não precisa ter sido dito em forma de texto, nem em momento algum do jogo, quer dizer, como acontece no Prince of Persia, eles nunca dizem no enredo do jogo, de forma explícita, que, ó, ele está se sentindo atraído por ela e tal, mas pela forma que tu é obrigado a interagir com ela pra cumprir as etapas do jogo, a sensação de que há um envolvimento afetivo entre aqueles jogadores e um envolvimento afetivo real também, né, de ti mesmo que está jogando com aquela personagem, acaba se estabelecendo de uma maneira muito profunda. Então é um pouco por aí, entendeu? Quer dizer, é através dessa dimensão de narrativa procedimental, que eu chamo, que surge o verdadeiro poder narrativo dos videogames. E há uma coisa que me chamou muito a atenção, que você fala de certas surpresas, que é muito comum na literatura, até um paralelo com o Grande Sertões Veredas, que no caso da sua geração foi um pouco quebrada pela adaptação para a televisão. E também uma coisa que me chamou muito a atenção é num outro jogo que você fala que há um crescente envelhecimento do personagem e, à medida disso, ele vai perdendo perspectivas, né, quer dizer, isso é um enredo de uma novela de formação quase, né? Sim, esse joguinho que tu está lembrando se chama Passage e é curioso porque ele é um jogo gratuito, né, foi programado em casa por um único sujeito, um programador americano, e ele dura exatamente cinco minutos, esse jogo tem gráficos e sons muito rudimentares, assim, parece de computadores muito antigos, né, mas mesmo assim ele causa um impacto emocional muito forte em quem joga a primeira vez, porque ele consegue fazer um joguinho de cinco minutos que acaba sendo um pouco uma metáfora de toda a existência humana, com o fato da mortalidade e da passagem do tempo sendo exorável, coisa e tal, e ele consegue isso de uma forma muito inventiva, que também é um jogo que não tem texto, não tem diálogos, não tem personagens com características discerníveis, e no entanto ele causa uma resposta emocional muito forte, quer dizer, como o cara consegue isso, se não é usando os elementos que a gente já conhece de cinema, literatura? Então esse jogo deixa muito explícito como isso é possível, né, porque tu começa a jogar sem saber o que está acontecendo, tem que levar um bonequinho da esquerda para a direita no cenário e tal, e tem vários detalhes que vão te chamar da atenção. Então, no início, por exemplo, tudo que está à tua frente está muito borrado, e atrás está definido, e conforme tu avança, nesses cinco minutos da esquerda para a direita, passar o que está atrás vai ficando mais borrado, e o que está na frente vai ficando mais definido. E, enfim, tu não sabe o que fazer, tem tesouros para pegar, tem uma companheira que tu pode pegar ou não, né, um pouco uma metáfora de se casar ou não, ficar solteiro ou não, e isso muda as regras do jogo, por exemplo, se tu vai acompanhado dela, tem muitas passagens que tu não consegue passar, fica impedido de fazer certas coisas e chegar em certos lugares, porém, todos os tesouros que tu encontra valem o dobro de pontos. Então tem várias coisas, e tu vai tentando interpretar, e daqui a pouco tu percebe que o personagem está envelhecendo, e como em qualquer jogo, tu vai tentar evitar aquilo, achar uma poção, alguma coisa que reverta, mas tu percebe que não tem como reverter, e tu vai vendo, ele vai andando cada vez mais devagar, vai ficando visível que o personagem está ficando mais velho, se tu estiver acompanhado da mulher, ela morre, não tem como evitar. E quando chega em cinco minutos, teu personagem morre. E aí tu jogou, e tipo, o que aconteceu, né, então, tu estava tentando entender o que fazer, conseguiu mais ou menos, algumas vezes foi bem sucedido, outras não, e quando tu para pra pensar no jogo, ele é realmente uma metáfora muito forte da vida inteira de uma pessoa, mas sem texto, sem nenhum tipo de imagem elaborada, sem música, né, simplesmente a maneira de jogar, a maneira que ele te convida a jogar, é um pouco uma alegoria da existência como um todo, assim. Então, é um exemplo muito bem acabado, que como um videogame pode passar uma mensagem forte, usando esses componentes de narrativa procedimental, que são exclusivos das formas de contar histórias interativas, assim, da qual o videogame é a mais importante, mais disseminada. Agora, é interessante uma coisa que me ocorre depois que eu li o artigo. Há um certo tempo, o Inácio de Loyola Brandamo, ele estava inquieto sobre o que fazer da carreira dele, né, porque ele já escreveu crônica, romance, contos, enfim, teatro, e ele ali querendo buscar uma nova libretto para a ópera, não sei o quê, né, então ele sempre buscando novas formas narrativas. E, de certa forma, uma angústia que acaba prendendo um pouco a personagem do seu mais recente romance, que é o Cordilheira, né, quer dizer, a personagem do Cordilheira, ela também tem um pouco essa angústia, né, ela, diante do sucesso, ela fica ali meio impossibilitada de saber o que ela vai poder fazer daquilo tudo, né, e quer até voltar a uma vida normal e parece que não consegue, né. Quer dizer, como é que você faz um paralelo entre, quer dizer, é uma preocupação sua como um todo, essa, quer dizer, o que fazer a partir daí de novas narrativas? É, no caso da Anitta, que é a personagem do Cordilheira, o que acontece com ela, eu acho que é uma coisa, não é nem sucesso, assim, né, quer dizer, ela escreve um livro que inesperadamente para ela faz muito sucesso, mas é uma personagem para quem a literatura realmente perde a importância de uma hora para outra, né, ela perde, ela não quer mais contar a história, ela fica obcecada com a ideia de que ela quer ter um filho e tal, o namorado não quer, isso faz ela acabar com ele e ir para Buenos Aires e tal, toda a história do romance se coloca a partir daí, mas ela perde totalmente o interesse pela literatura, né, eu tenho que criar uma coisa meio improvável, assim, do autor fazer sucesso repentino e depois decidir que, na verdade, era um interesse passageiro, né, agora, enfim, isso nunca aconteceu comigo, digo, assim, para mim, mas para mim, eu acho que toda a minha vontade de criar narrativas assim, acaba ainda sendo, se concentrando totalmente na prosa de ficção, né, eu eventualmente faço outras coisas, tipo, escrevi um roteiro de uma história em quadrinhos agora, por exemplo, que foi, enfim, uma variação um pouco do que eu estou acostumado a fazer, né, mas em essência construir uma história de uma história em quadrinhos não tem nada de essencialmente diferente de trabalhar num romance, por exemplo, né, essa história que eu escrevi, que se chama Cachalote, tem 320 páginas, o roteiro dela tem 150 páginas, eu fiquei quase dois anos trabalhando nele e, em termos de trabalho, foi uma experiência muito semelhante do que a de elaborar, pelo menos em termos de imaginação, de trabalho, um romance, né, com a diferença de que eu trabalhei em conjunto com o Rafael Coutinho, que é o meu parceiro, né, no livro e, enfim, criou um pouco os argumentos, os personagens juntos, né, e depois eu escrevi o roteiro final, mas eu acho que, enfim, eu tenho esse interesse de escrever, às vezes, ensaio, história em quadrinhos, quer dizer, eventualmente eu gostaria até de trabalhar com criar o conceito ou o roteiro de um jogo de videogame, por exemplo, mas pra mim o conto, o romance, a prosa de ficção é a maneira padrão, assim, como a minha imaginação vai resolvendo as ideias ou qualquer impulso criativo que eu tenho, vontade de expressar qualquer coisa. É difícil sair, desviar disso. Quando eu desvio, eu me interesso e vou atrás, mas eu acho que 90% do tempo eu tô pensando sempre no molde da prosa, né, na minha imaginação. Agora, uma coisa que chama a atenção no Cordilheira também, é que é um romance provocado, ele não seria um romance feito por encomenda, mas é pelo menos provocado, né, você viajou, ficou um tempo em Buenos Aires, pra, a partir dessa experiência, criar uma história de amor, né, passada em Buenos Aires, né, como é essa relação da criação com uma espécie até de encomenda mesmo, né? É, no caso do Cordilheira, não foi um trabalho que eu comecei do zero com a perspectiva da encomenda, porque toda a ideia original do romance, eu já tinha antes de haver o convite pro Amores Expressos, né, todas as linhas gerais da história e da personagem, eu já tava imaginando desde a época que eu publiquei o Mãos de Cavalo, assim, pouco depois, em 2006 ainda, eu já comecei a esboçar a ideia do Cordilheira, né, mas eu não tinha começado a escrever o romance ainda, quando eles me convidaram pro Amores Expressos, eu não sabia em que cidade iria se passar, eu sabia que eu queria que a história se passasse numa cidade grande, mas não sabia se ia ser Porto Alegre, provavelmente ia ser São Paulo, que eu já tava morando na época, né, e quando eles me fizeram o convite e disseram que eu iria a Buenos Aires se eu aceitasse, eu pensei uns dias e percebi que, na verdade, a ideia desse romance me parecia casar muito bem com, pelo menos, a ideia que eu fazia de Buenos Aires, né, porque eu não conhecia a cidade ainda, então a minha ideia foi pegar e levar a ideia desse romance pra lá e ver como a cidade influiria nessa ideia que eu já tinha pra modificar e acrescentar e tal, e acho que foi exatamente o que ocorreu, assim, a história básica do Cordilheira surgiu antes e eu acho que era um romance que eu teria escrito de qualquer modo, que provavelmente ia sair muito diferente do que ele acabou saindo, né, por causa da viagem, mas, enfim, Buenos Aires influenciou, e a minha experiência em Buenos Aires influenciou a história de várias maneiras, né, não só em termos do cenário e de todos os coadjuvantes da história serem argentinos e tal, mas de algumas maneiras importantes, como todo o final da história, tá muito ligado a uma experiência, enfim, pessoal minha que eu tive de visitar Ushuaia e subir numa montanha e tal, eu fiz toda, por exemplo, todo o fim da história da Anitta se situar nesse cenário que eu conheci lá e tal, porque me marcou muito e pareceu pra mim dialogar com a história do romance. Então ele foi uma combinação de encomenda e de um projeto pessoal, né, foi um projeto pessoal modificado no meio do caminho por uma encomenda e apesar de quando se fala encomenda a primeira sensação que se tem é de uma obrigação, né, ou de ter que abrir mão talvez de ideias próprias para fazer algo nos moldes do que os outros pediram, na verdade não tem nada disso, né, quando um projeto, um trabalho sobre encomenda para um projeto que é bem pensado e que dá liberdade para o autor, ele é na verdade um estímulo, né, eu acho que são elementos a mais que entram e fazem a gente levar a própria criatividade para outros lados, não necessariamente atender algo que foi pedido, né, pelo menos as minhas experiências com encomendas de conto e até hoje sempre foram criativamente positivas, assim, não um problema do tipo, putz, vou ter que cumprir isso de alguma maneira, não estou muito convencido, mas vamos agradar essa proposta, eu acho que pode ter casos em que acontece assim, né, mas felizmente para mim nunca teve uma situação desse tipo. Agora, uma coisa que aí acaba, de certa forma, combinando com isso que a gente está conversando aqui um pouco, é que as críticas ao Cordilheira, de uma forma geral, sempre foram unânimes em um ponto, né, que o texto, o texto do Cordilheira, ele está melhor elaborado, ou pelo menos mais cuidadoso do que o do mão de cavalo, né, quer dizer, as críticas, elas sempre se apontaram nessa, nesse certo sentido de que houve uma evolução, né, mesmo feito um trabalho feito, de certa forma para cumprir um, 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 uma programação, né, enfim, que foi pedida, mesmo assim, você não abriu mão de, 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 de trabalhar melhor o texto, de fazer um texto mais, mais bem acabado, pelo menos, assim, em relação ao seu livro anterior, né, quer dizer, você teve essa preocupação, realmente, com o texto especificamente, de, de, de trabalhar, fazer a carpintaria do texto? Não, eu acho que eu, eu não consigo escrever algo que eu pretendo publicar sem ter essa preocupação, né, eu já, não sei, acho que já teve uma, teve uma fase da minha carreira que nem podia ser chamada ainda de carreira, que talvez eu escrevesse de uma forma um pouco mais livre e estivesse experimentando, né, mas eu acho que hoje em dia, ou pelo menos desde que eu publiquei o meu primeiro romance e tal, sempre tem essa preocupação, né, e eu acho que o estilo do Cordilheira é muito diferente do estilo do Mons de Cavalo, eu não diria que ele é melhor escrito, coisa assim, até não sei se eu tô, eu não tô em posição de julgar isso, né, mas eu posso dizer, tenho certeza que ele tem um estilo bastante diferente, né, e isso tem a ver com o fato, principalmente a diferença entre os narradores, né, eu acho que os protagonistas desses livros, que no caso do Mons de Cavalo é um livro narrado quase todo em terceira pessoa, centrado em um personagem masculino, é uma história muito masculina, né, e o Cordilheira é narrado em primeira pessoa por uma mulher, né, uma jovem de 27 anos e tal, então, enfim, praticamente me forçou a mudar bastante o estilo, né, e foi ótimo, acho que no Cordilheira, de tudo que eu escrevi até hoje, foi o texto que eu me permiti mais, talvez arriscar algumas coisas, sempre tentando, buscando algum rigor, assim, né, mas arriscar e fazer algumas pequenas brincadeiras, até com meta-literárias, meta-ficcionais, documentando o próprio texto, fazendo referências a outros livros, e, enfim, jogando um pouco essa coisa do perfil dos narradores e dos limites entre o que é real e o que é ficção, de como a realidade contamina a ficção e vice-versa, né, eu acho que o livro, apesar de ele ter uma história linear, né, na sua maioria linear e coerente, assim, ele tá cheio de pequenas brincadeiras narrativas, nenhuma delas muito radical, que chegue a tornar a leitura uma coisa tortuosa, mas tem várias, assim, né, que é uma coisa que eu não costumava fazer, o Bonso Cavalo, apesar de ele ter uma estrutura intercalada e algumas coisas, recus de tempo, ele é um livro essencialmente conservador em termos de forma, né, e o Cordilheira tem algumas coisas, pequenos riscos corridos, nenhum salto muito grande, assim, mas pequenas brincadeiras que eu acho que, pelo menos no romance, eu não tinha me dado o luxo de usar ainda, e o Cordilheira eu me deixei soltar nisso, sabe, quero, tipo, tem um, por exemplo, tem um trecho do Cordilheira que é um trecho de um livro de um amigo meu, né, transcrevi, algumas pessoas vão notar, pouquíssimas notaram até hoje, né, mas eu sei, ele sabe, alguns leitores que lêem os dois livros sabem, enfim, pra vir perceber vai ter um, essa curiosidade, né, que dialoga um pouco com os temas do romance, que é também desses limites entre realidade e ficção, tal, como um pode contaminar o outro, né, mas também não é essencial pra se compreender a história, então tem várias coisinhas, assim, que eu gosto no sentido desse sentido. Agora, é interessante, você é de uma geração de escritores que passou por uma experiência que eu acho extremamente instigante, que é a questão da oficina literária, você fez oficina literária com o Luiz Antônio de Assis Brasil, que é um escritor monumental, de que forma isso influiu na sua trajetória, no seu trabalho? Olha, a oficina do Assis foi muito importante pra mim, eu fiz ela em 99, a gente publicou a antologia da oficina em 2000, e, enfim, é uma oficina que dura um ano, né, se inscreve muito nessa oficina do Assis, e foi pra mim uma forma de, talvez, precocemente conviver de uma forma intensa com outras pessoas interessadas em literatura, que podiam criticar os meus textos e eu podia criticar o delas, e, enfim, receber também do Assis uma carga enorme de, não digo truques, mas, assim, técnicas e macetes, coisas que, pela experiência ou pelo trabalho acadêmico que ele tem, que talvez eu levasse muito tempo pra descobrir sozinho, né, eu acho que as boas oficinas, elas são realmente atalhos pros autores passarem por algumas etapas de regras e coisas sobre a literatura, que não é que eles não vão descobrir por conta própria, mas, talvez, demore muito mais. E uma oficina como a dele também me tornou um leitor mais técnico, né, quer dizer, eu tinha 20 anos, quando eu fiz essa oficina 19, acho que eu tinha 19. Então, eu era um leitor voraz, desde criança e tal, mas eu não sabia, eu não tava lendo o livro, eu não sabia dizer, ah, estou lendo um narrador onisciente que, né, ocasionalmente se comporta como um narrador intruso e aqui tem uma estrutura em média rés, que, de repente, fica linear, isso aqui é um fluxo de consciência do tipo tal, quer dizer, eu não tinha esse instrumental, eu sabia identificar que eu tava vendo uma coisa diferente da outra, mas não sabia os nomes, não sabia, enfim, e eu acho que a oficina me passou tudo isso, né. Então, quando eu me tornei um leitor também mais técnico, que eu acho que é importante pra quem escreve, né, ao ler, enfim, não só tá envolvido aquilo emocionalmente como leitor, mas tá analisando o que outros autores já fizeram pra saber se aquilo pode ser usado e modificado na nossa própria obra, né. Então, a oficina pra mim foi isso, a oficina do Assis, pelo menos, não é uma oficina que impõe um estilo de escrever aos alunos, né. Talvez, assim, como quase toda oficina, ela tem um recorte que busca um pouco o texto enxuto e tal, né. Quase todas as oficinas seguem um pouco essa linha de ensinar os alunos a fazer o corte, né. Que é uma coisa muito importante, porque talvez é uma das lições mais difíceis de serem aprendidas, né. Se não tiver, talvez, um editor na tua carreira literária que vai te ensinar a importância de cortar e mudar coisas e não se apegar às primeiras versões do texto, um bom professor de oficina pode te dar isso, né. E no meu caso, isso eu tive primeiramente através do Assis, né. Ele tinha frases do tipo, né, corte sempre a última frase de qualquer coisa que tu escrever, né. Enfim, não vou cortar sempre a última frase, mas tem uma verdade importante nisso, porque, na real, quase sempre tu escreve um pouco a mais do que deveria e cortando uma frase, um parágrafo, dependendo, tu consegue um impacto muito maior, no fim, de qualquer texto de prosa, né. Então, são coisas desse tipo que a oficina vai passando, né, e não tanto a imposição de um estilo de escrever, né. Existem outros modelos de oficina que acompanham os autores na confecção da sua obra, né. Eu acho que essas acabam sendo mais intrusivas no estilo do autor, que não era o caso da oficina do Assis, né. A gente trabalhava textos em aula, que eram textos rápidos e tal, mas que não era levado em aula. Por exemplo, se eu estivesse escrevendo contos meus ou um romance paralelamente, eu não levava isso em aula pra trabalhar o meu romance, melhorar conforme as regras da oficina. Não tinha isso, né, eram textos produzidos para a oficina. Para a oficina. Então, quando eu estava escrevendo os meus textos, eu estava fazendo isso paralelamente à oficina, ou comecei a fazer depois da oficina, entendeu. Eu acho que as oficinas que, às vezes, se propõem a acompanhar e moldar o trabalho do autor, elas podem, eventualmente, ter um caráter um pouco intrusivo, né, já. O estilo do professor acaba moldando um pouco o estilo do aluno, né. Mas não era o caso do tipo de oficina que o Assis dava, com certeza. Tanto que não se percebe a Assis Brasil na sua prosa. É isso, tu comparar, teve muitos autores gaúchos que estão publicando agora, né, que estão com alguns livros publicados agora, que passaram pela oficina deles. Tu pegar o estilo de todos eles, são estilos muito diferentes, né. É, Sintia Moscovitt. Pegar eu e o Daniel Pelizar, a gente tinha parceiro de várias coisas. Ele não podia escrever, ele escreve de uma maneira muito diferente da minha, né. Eu sou fã do que ele escreve, ele é fã do que eu escrevo, assim, muito, muito, muito diferente. E nós dois passamos pela oficina do Assis, então é uma evidência de que não existe uma homogeneização dos textos daqueles alunos, como é, às vezes, um medo, né, ou uma crítica que se faz às oficinas. No caso da do Assis, eu tenho certeza que isso não acontece. Maravilha. Daniel, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Muito obrigado. Novidade em nossa literatura. Está havendo um novo boom do conto. Depois daquele acontecido lá pelos anos de 1970, que nos trouxe gente como Roberto Drummond e Moacir Sclier, o conto, antes visto como um gênero menor, volta a ganhar os carinhos de nossos novos autores. E cada vez mais surgem as antologias temáticas. É o caso do volume, como se não houvesse amanhã, 20 contos inspirados em músicas da Legião Urbana, organizado por Henrique Rodrigues e lançado pela Record, onde se busca as histórias e dramas escondidos nas letras encobertas pelos acordes do rock. A primeira curiosidade do livro é a idade dos escritores. Todos muito jovens, todos vividos nas angústias que marcaram os primeiros anos do novo milênio. Aí o discurso se volta para as impossibilidades. Eles vivem um mundo marcado pela liberdade política, esses jovens autores, mas se aprisionam nas grades do individualismo. Embora na abertura Henrique anuncie como uma legião a que predomina o indivíduo. E daí decorrem os medos e as desesperanças, mas sobretudo uma prosa consciente, viva, retrato de um mundo novo. São várias as formas de montar uma antologia. E uma das mais comuns hoje é a que busca pelas identidades. Não há qualquer sentido separatista, qualquer sentimento menor, mas apenas a necessidade de mostrar os valores da diversidade. Este pressuposto doma os textos de Primos, Histórias da Herança Árabe e Judaica, organizado por Adriana Harmony e Tatiana Salem-Levy, lançado também pela Record. E o primeiro destaque se dá na proximidade dos dois povos de eleição dos escritores. Outro ponto a destacar é como esta proximidade foi amoldada sob o céu dos trópicos. Mais do que discutir e ficcionar sobre o absurdo das guerras e desavenças entre árabes e judeus, o livro fala da fortaleza de uma cultura limenar, que ainda hoje doma o sentido da existência dessa gente. E tatuados por tais sentimentos, os autores da antologia vão destrinchando a humanidade que cresce no interior de cada um. E daí nascem textos tão fortes quanto intensos. A revivência do conto e da nova brasilidade, como se não houvesse amanhã, organizado por Henrique Rodrigues e Primos, organizado por Adriana Harmony e Tatiana Salem-Levy. O Leituras de hoje fica por aqui. E você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.